O segredo para mudar e emagrecer. A bem da verdade, você é a soma de tudo o que você viveu, cada escolha que você fez, cada decisão que você tomou, cada aprendizagem, cada experiência, cada vivência que você teve, seus traumas, suas conquistas, suas superações, suas dificuldades. Quer dizer, você é a soma de tudo isso que você viveu, de todas as interações que você teve, seja com a sua família, seja com amigos, com familiares, com pessoas próximas, interações na escola, na igreja, na sociedade, em diferentes ambientes. E nesse tempo todo, você conta uma história para si mesmo. Quer dizer, existe uma narrativa, a sua vida vai sendo contada no decorrer do tempo. E a bem da verdade é que informação não transforma necessariamente as pessoas. Informação ou conteúdo não muda necessariamente as pessoas. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Você simplesmente entra em contato com uma informação e você muda, você se transforma. O segredo para que realmente você traga uma mudança para a sua vida e mude a direção, você mude a narrativa que você faz para si mesmo, você mude a história que você estava contando para si mesmo, é a emoção. São as emoções que realmente mudam o direcionamento. Quer dizer, é algo que precisa acontecer em um nível mais profundo. Então, de repente você tem essa narrativa, você está fora do peso e de alguma forma você vai fazendo diferentes tentativas, mas realmente não muda de verdade. Agora, se você receber um diagnóstico, como por exemplo, se você não emagrecer, você vai morrer daqui seis meses, daqui um ano. Se você não emagrecer, vai acontecer isso ou aquilo, seu médico dando um tipo de diagnóstico como esse, provavelmente você vai mudar a sua vida. Se você tiver um infarto, por exemplo, isso bater lá no fundo e por vezes você ter esse encontro muito próximo com a morte, provavelmente você vai talvez fazer mais exercícios, se alimentar de uma forma mais saudável, porque você pega esse nível mais profundo de emoção e então as coisas começam a mudar. Se você fizer uma autoanálise em termos de passado e talvez perceber momentos transformadores, talvez a emoção, teve uma carga de emoção bastante forte. Então, de alguma forma você precisa se envolver com o emocional para que realmente essa mudança aconteça. E é por isso que trabalhar nesse nível inconsciente, por exemplo, o trabalho que eu faço com a hipnose, alcançando esse nível mais inconsciente, equivale a essa transformação emocional. Porque você trabalha exatamente na gênese, onde os padrões são criados, os protocolos são criados. Então você consegue fazer essa alteração num nível mais profundo. E é por isso que a ideia de emagrecer pela mente é cada vez mais presente, cada vez mais faz sentido, porque é o emocional que realmente vai fazer a diferença. E por vezes, quando você olha para essa direção, para essa direção do emocional, você começa a fazer as perguntas certas, você começa a olhar para os lugares certos, você começa a olhar para os seus próprios padrões, para as narrativas que você vem contando para si mesmo. E aí, com isso, você pode buscar novas alternativas, você pode buscar novos caminhos para trilhar. Quando você não olha para esse lado emocional, para esse padrão que existe dentro de você, como, por exemplo, simplesmente fazendo uma dieta restritiva, isso não faz com que você reflita, não faz com que você olhe para um nível mais profundo dentro de si. E aí, a mudança, normalmente, é muito mais difícil. Então você precisa interromper essa história que você vem contando para si mesmo. E essa história, por vezes, não está te trazendo os resultados que você gostaria. Então, por isso, é preciso mudar essa narrativa, fazer coisas diferentes para que você possa alcançar esse objetivo que você quer alcançar, de ter um corpo mais saudável, de ter uma alimentação saudável, de emagrecer o quanto você precisa emagrecer ou o quanto você deseja emagrecer. Então, comece pela mente. E por isso, até mesmo que eu organizei esse grupo fechado no WhatsApp, que é o Emagrecer Pela Mente, exatamente para trabalhar a parte emocional, porque é isso que vai trazer a transformação. E não importa há quanto tempo você esteja tentando emagrecer, ou tantas vezes você conseguiu e depois voltou esses altos e baixos, efeitos sanfona que você teve. Quando você trabalha o emocional, realmente muda tudo, porque é como se você começasse do zero, realmente, ressignificasse todas essas questões emocionais e então pegasse o caminho que vai te conduzir realmente para o emagrecimento. Então, as emoções precisam ser levadas em consideração, porque, basicamente, tudo o que você come fora do que é o funcional, do que é a necessidade do seu corpo, tudo o que você come fora disso é feito pelas emoções, é impulsionado pelas emoções. Então, as emoções é realmente a fonte principal de você comer o que você come, de você ter o comportamento que você tem em relação à comida, em relação ao seu próprio corpo. Então, comece a olhar mais para as suas emoções. Se você não conhece ainda o meu grupo no WhatsApp, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você achou esse conteúdo interessante, quiser compartilhar com outras pessoas que também estão nessa jornada do emagrecimento, talvez vá fazer a diferença e vá ajudá-los a refletir também sobre essa questão emocional e dar importância para isso. Vou deixar os contatos aqui, então, abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser deixar alguma pergunta, fazer algum comentário também, você pode deixar aqui abaixo nos comentários do vídeo. Então, é isso. Um abraço a todos.